Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Hoje eu vou gravar uma nota, vou me retratar em relação aí ao quadro de saúde do cantor Cristiano Neves, né? Nós afirmamos aí que o Cristiano Neves estava hospitalizado no Beneficência Portuguesa, né? Porque o próprio hospital nos informou dizendo que ele continuava, mas não poderia falar sobre o quadro de saúde. Não, o cantor Cristiano Neves falou comigo hoje, né? Nesta manhã de segunda-feira e afirmou para a gente que está de alta desde a última sexta-feira. Portanto, o Cristiano Neves está em casa, ele não gravou para as redes sociais nenhum comunicado, mas vai gravar. E ele falou comigo hoje aqui, né? Dizendo, ó José Ludo, eu estou em casa já desde a última sexta-feira. Agora não custa nada, né gente? O hospital falar para a gente a verdade, não omitir as informações, né? Porque depois você fala uma nota aqui, né? As pessoas que estão acompanhando o nosso canal, com certeza acreditam, né? No que a gente fala, porque a gente não fica jogando palavras ao vento, a gente busca informação para depois a gente falar aqui. Mas o próprio Cristiano Neves, para a nossa alegria, hoje falei com ele, né? E ele gravou um áudio para a gente, vai gravar um vídeo também. Mas eu já quero colocar essa informação logo, pedir desculpas aqui, né? Errar é humano, agora persistir no erro também é burrice, né? Nós não vamos persistir no erro não. Então, é bom que a gente filtre mais as informações, porque o Beneficência Portuguesa afirmou que o senhor José Bessias, que é o Cristiano Neves, continuava hospitalizado e não estava, graças a Deus, ele estava em casa, né? Tranquilinho na casa dele desde a última sexta-feira. Isso, para mim, é uma notícia muito boa e eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos ouvir, então, o áudio do Cristiano Neves. Olá, bom dia, meu amigo José Neves, beleza? Cristiano Neves, sexta-feira passada, já estava em casa já, graças a Deus, estou bem, graças a Deus, recuperando em casa e estou bem já, graças a Deus, tá bom? Tenha um bom dia aqui com Deus, Cristiano Neves. Então é isso, gente, a nota de hoje é uma nota pequena, mas só para lembrar você que o Cristiano Neves está em casa, está se cuidando, se tratando, né? E ele está muito bem, graças a Deus. Essa era a notícia que eu sempre queria dar aqui no nosso canal e hoje estou dando para você, tá bom? Não é inscrito no canal, inscreva-se, deixa o seu joinha, deixe aí o seu comentário para a gente, tá bom? E até o nosso próximo conteúdo. Ele está gravando um vídeo para a gente também, para a gente colocar aqui no nosso canal, mas, por enquanto, né? Eu já estou dando essa nota, me desculpando também e falei com ele, né? Ele falou, não, tudo bem, José Neves, tudo tranquilo, mas as informações vieram do Hospital Beneficência Portuguesa, dizendo que ele continuava ainda hospitalizado ou não. Graças a Deus, para a nossa alegria, ele está em casa, ele está produzindo e tem muita coisa boa para esse ano de 2022. Gente, fiquem com Deus, até o nosso próximo conteúdo. Se Deus quiser, ele há de querer. Se Deus quiser, ele há de querer.